Bom dia, deputado Gesso, presidente desta casa, deputado Pedro Kemp, demais colegas, a todos os senhores e senhoras que prestigiam esta sessão aqui presencial, aos que nos acompanham através da rádio e da TV Assembleia, que nós tenhamos uma quinta-feira abençoada. Senhor presidente, eu quero encaminhar aqui três indicações, uma delas ao senhor governador Eduardo Riedel, com cópia ao secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, senhor Hélio Pelufo, solicitando recapiamento na rodovia MS 384, no trecho que liga os municípios de Caracol até Bela Vista. Esta presente proposição, senhor presidente, decorre da solicitação endereçada ao nosso gabinete pelos nobres vereadores de Caracol. E, por último, quero encaminhar duas indicações à prefeita de Campo Grande, a senhora Adriane Lopes, com cópia ao secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, Domingos Saib Neto, solicitando aqui as reivindicações da comunidade do bairro Aero Rancho Setor 4, nesta capital, e também do bairro Nova Campo Grande. É o que tinha, senhor presidente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.